Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, você vai aguentar